Vamos lá, vamos começar mais uma aula aqui na TV do Conselho Federal. E vem fazer um convite, como é o primeiro programa do ano, a primeira aula do ano, você que quer entender sobre direito imobiliário, sobre direito civil, sobre os ramos multidisciplinares conexos ao direito imobiliário, não vai perder as nossas aulas, tá? Nossas aulas são feitas com muito carinho, temas objetivos, temas importantes do direito e do mercado imobiliário. Então você que quer ser um especialista em direito imobiliário, você que quer aprender como advogar no direito imobiliário, você que quer aprender como fazer bons negócios, boas corretagens no direito imobiliário e no mercado imobiliário, não pode perder as nossas aulas feitas com muito carinho e muito amor, tá bom? Se inscreva aqui no canal, é muito importante que você acompanhe aqui, vários outros programas, vários outros temas, tudo feito com muito carinho e amor. Informação e conhecimento é algo tão caro, gente, tão caro. Quando você tem à sua disposição, não deixe de assistir, tá bom? Um hábito que o professor criou esse ano, o professor fez uma promessa em emagrecer. Então, enquanto eu faço a esteira, tentando fazer um hábito difícil, é muito mais fácil e prazeroso comer, mas enquanto eu faço uma esteirinha, eu vou escutando a quarta nobre, eu vou escutando palestras, e olha que legal, você consegue matar dois coelhos ao mesmo tempo, cuida da saúde e cuida do seu intelectual. E é tão importante a gente ter um intelectual pra poder entender o próximo companheiro de trabalho, pra poder entender melhor os nossos pais, os nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, faz a diferença, né? Sabedoria e tudo, tá bom? Vamos lá, feliz ano novo a todos, vamos iniciar com muito amor e carinho aqui. Direito imobiliário avançado, por quê? Porque nós vamos tratar de temas avançados, temas específicos, temas importantes, aplicado à teoria e aplicado à prática. O direito imobiliário nada mais é que um segmento do direito civil, porém, possui princípios e conceitos próprios. Isso mesmo, princípios e conceitos próprios. Nós temos vários princípios importantes, interessante que nós temos vários contratos lá no direito civil, os chamados contratos em espécies. No direito imobiliário, nós usamos esses contratos do direito civil, os contratos estudados no Código Civil em contratos em espécies, mas nós temos muitos contratos aqui, que são contratos do direito registral. Conceitos até diferentes do direito civil, como o contrato de compromisso, compra e venda, o contrato preliminar que serve para fechar um negócio. O direito imobiliário tem tudo a ver com o direito registral, caminham, sim, de mãos dadas. Quando falo de direito imobiliário, é um ramo que trata da relação homem com o direito. Trata da relação homem com o mercado imobiliário, com os negócios imobiliários. Entre eles, doação, comodato, locação, compra e venda, alienação. Quando falo de direito imobiliário, vale a pena lembrar que nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira é a originária, que se dá através de acessão e várias outras, mas a mais importante, a mais conhecida, o uso campeão. E temos também a forma derivada, também chamada de forma secundária, os contratos imobiliários. De todos esses contratos, compra e venda, compromisso, promessa, contrato preliminar, surge aí um contrato chamado contrato de financiamento imobiliário. Quando falo de contrato de financiamento imobiliário, tem a ver o quê? Tem a ver uma ligação com uma instituição financeira, o Itaú, Santander, Bradesco, Safra, entre outros bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Esse contrato pode ser feito direto com a incorporadora, com a loteadora, também com a construtora. E aí, como que fica essas questões de taxas, juros abusivos? O que é isso? Como que funciona o mercado imobiliário? Então vamos aprofundar muito esse assunto, com muito amor e carinho. Então não esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, também importante, para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas e possa ajudar várias pessoas brasileiras, cidadãos brasileiros, que precisam, de fato, entender sobre esse assunto antes de fazer um financiamento imobiliário ou quando entra. Como se livrar, como resolver que, cada vez mais, em crise mundial do coronavírus, da Covid-19, quantos brasileiros deixam de pagar os seus financiamentos imobiliários? Não só o financiamento imobiliário de carro, moto, empréstimos, por falta de condições financeiras. O Brasil bateu o recorde de desemprego, recorde, muita gente desempregada. Aí você imagina o casal que ambos ficam desempregados, com filho, adolescente, criança, financiamento, prestação de carro, meu Deus do céu, né? Por isso nós temos que, nesse momento, usar a sabedoria, buscar conhecimento. Vamos lá! Vamos lá!